Olá pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, nós estamos sempre buscando formas de melhorar o sistema todos os dias. E também estamos sempre ouvindo e aprendendo junto com nossos clientes formas de melhorar e facilitar o seu trabalho. Então, atendendo a solicitação dos nossos clientes, fizemos uma atualização no módulo de negociações através do portal do aluno. Acrescentamos o campo motivo, para que o aluno possa estar informando o motivo que ele deseja estar realizando aquela negociação, como também informando qualquer dado adicional que ele ache relevante. Dessa forma, aprimorando ainda mais a comunicação desse aluno com o setor financeiro da sua instituição. Eu espero que gostem, um bom trabalho a todos e até a próxima!